Olá meus amigos, minhas amigas, boa noite, tudo bem? A semana passou que eu nem percebi, a gente tem trabalhado muito, está no ritmo muito forte conversando e ouvindo as pessoas, indo nos bairros, atendendo pedido de pessoas que querem colaborar com o nosso projeto, querem dar sugestões e o cidadão comum, aquele que enfrenta a dificuldade, que enfrenta a realidade do dia a dia, com a ausência de políticas públicas, ausência na área de saúde, de educação, de segurança, na geração de emprego e renda. Eu quero agradecer ao carinho que as pessoas têm demonstrado por onde eu passo, a solidariedade das pessoas. Hoje pela manhã nós estivemos lá no Santa Telvina, na rua Mulateiro, muito obrigado pela receptividade, ainda há pouco nós estivemos fazendo uma caminhada muito grande lá no bairro do Coroado, sensacional e aqui eu quero agradecer a todos os moradores pelo carinho, pela forma calorosa como tem nos recebido e pedir desculpa aqueles que a gente ainda não foi. Lá no Coroado, por exemplo, não deu pra visitar todo mundo, até porque a gente tinha um outro compromisso, mas eu prometo voltar no Coroado. Coroado que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande por esse bairro, até porque fica bem aqui pertinho de casa, né? Então todas as vezes que vou fazer supermercado, dou uma volta ali naquela rua ali, logo depois do viaduto, entrando à direita, quem vai pra zona leste. E olha só meus amigos, eu tô chegando amanhã em Maués, de manhã tô lá na terra do Guaraná, onde eu já fui muitas vezes, ali na ponta da Marizia, participando da festa do Guaraná, do festival de verão. Que saudade, hein meus amigos de Maués, tô chegando aí. Tem alguém de Maués aqui, hein? Vai falando aí, quero saber se tem alguém de Maués. A propósito, por falar em Maués, quero mandar um abraço muito especial pra galera do futevôlei. Ontem estive lá com meu amigo Preto treinando. Valeu, viu galera do futevôlei aí de Maués. E amanhã também vou estar lá no município de Parentins, pra abraçar vocês, meus amigos aí da terra do Boi Bumbá. Pessoal que é do Garantido, pessoal que é do Caprichoso. Aliás, amanhã tem um evento do Garantido, né? Então abraço pessoal do Garantido e do Caprichoso. E a gente tá sempre ouvindo as pessoas, né? Isso é importante, porque o projeto que a gente tá construindo é pra atender a realidade do cidadão, né? Quem tá no ar-condicionado, quem tá atrás de uma mesa e não sai pra rua, dificilmente vai saber o que as pessoas passam, qual a dificuldade do dia a dia. Vai mandando aqui a sua pergunta. Elba Silva, boa noite Elba, obrigado, viu? Ivan, qual será o Ivan Refritec? Tá falando sobre segurança pública. Segurança pública é uma situação grave, né? Na cidade de Manaus. E a gente vai trabalhar aumentando o efetivo das forças de segurança, polícia militar, polícia civil. Vamos trabalhar com tecnologia, que é a implantação do sistema de monitoramento inteligente para a leitura de placas de veículos. E vamos implantar o programa Vizinho Mais Protegido, que é um sistema que tem dado muito certo no sul do país, lá em Santa Catarina. Aqui em Manaus já funciona em alguns bairros, tem dado um resultado muito significativo. Mas eu não vejo ferramenta mais forte pra combater a violência do que a oportunidade para os jovens. Por isso nós vamos ocupar todos os espaços vazios da cidade de Manaus pra colocar projetos comunitários que envolvam as crianças, os adolescentes. Em todo bairro que a gente vai, tem um projeto dessa natureza sendo tocado por um líder comunitário, por um professor que na maioria das vezes não tem ajuda do governo do Estado. Nós vamos também dar ajuda pra essas pessoas, porque esse é um trabalho que a comunidade faz e dá um resultado muito significativo. Porque quando a criança começa a praticar uma atividade física, ela começa a trabalhar com o coletivo, a disciplina dela aumenta, a saúde dela melhora, ela se organiza mais, ela melhora o seu desempenho na escola. Então isso é fundamental pra que a gente possa combater a violência e manter a molecada aí longe das drogas. Oi, meu amor, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Tá fazendo, tá? Tô aqui na live, tô aqui no ao vivo. Ah, tô no ao vivo? Calma aí. Ah, então eu vou falar aqui com o pessoal também, né? Boa noite, gente. Deixa eu ver. Você tá falando aí. Adriana Urru, sou de Maués, olha aí, bacana. Eu nunca fui Maués. Não, Maués é a terra do Guaraná. Guaranã, como diz o caboclo. Olha só, o DJ Reinaldo Campello, também é de Maués. Tá cansando aí, minha filha? Pega ali a cadeira, pega ali a cadeira pra vocês ali, pega. Aí vocês sentam aqui rapidinho. Vou ficar aqui acompanhando só um pouquinho. Daqui a pouco eu vou ali pra cozinha que eu tô cansada, né? Depois de um dia de trabalho. Traz uma cadeira aí pra Tayana. Fui pegar a Úrsula também na faculdade. Traz aqui. E o dia hoje foi quente. Aí, amor. Senta aí, rapidinho. Senta aí. Senta aí. Neguinha. Depois que eu saí lá da caminhada no Coroado, que eu estava com você, fui buscar a Úrsula na faculdade. Aí chegamos agora. Deixa eu ver aqui. DJ Reinaldo Campello. Aqui em Maués, aguardando. Valeu, viu? DJ, estamos chegando aí. Que família linda, parabéns. Sou aqui de Parintins. Sua Márcia. Oi, Márcia. Tá pedindo um alô aqui. Gente, a Úrsula, minha filha, ela faz medicina veterinária. Aproveita para fazer um apelo para os seus animaizinhos. Ela é louca por animais. Onde a gente vai se tiver um gatinho, um cachorrinho, no meio da rua ela para e pega. É, quando ela coloca dentro do carro e leva para casa. É, recentemente ela apareceu aqui com... Nove filhotes. Pois é, ela me disse o seguinte, ela disse assim, pai, se eu deixa eu levar para casa... Dois, eu pedi dois. Dois cachorrinhos. Digo, minha filha. Ela disse, não, vai ficar no meu quarto comigo. Só para passar a noite. Só para passar a noite. Não, para passar o fim de semana. Não, para passar o fim de semana. Para passar o fim de semana. Eu disse, minha filha. Não faça isso. Aí eu disse, tá bom. Aí quando eu cheguei lá, tinha um nove. É nove? Era um nove. Nove, oito, nove cachorrinhos. Tinha nove cachorrinhos ali no quarto. Dentro de uma caixa, assim. Aí, meu Deus, é. E eu sou louca por cachorro, né? Aí, assim, passaram-se vinte e quatro horas. A gente conseguiu... Aí, depois de vinte e quatro horas, ela estava destruída. Porque, assim, tinha que dar leite a cada duas horas, era? Era. Tinha que acordar de madrugada para poder fazer o leite. Tinha quantos dias de nascido eles? Ah, eles tinham, acho que duas semanas. Só que eles eram de ninhadas diferentes. Porque foi assim, abandonaram na parada de ônibus. Que eles pegavam ônibus para ir para casa. E chegando lá, a gente achou dentro de uma caixa. Alguns já tinham dente, outros não tinham. E aí, a gente ficou desesperada. Pegou e não tinha lugar para ficar no final de semana. Então, a saída foi essa. Levar para casa. Eram muito pequenos. Não comiam ração. Tinham acabado de abrir os olhos. Tinha uma semana e meia. E a gente foi levar para casa. Bom, mas aí depois conseguiu dividir lá com os colegas dela. Já conseguiram adotar todos? Faltam uma, falta uma. Olha, falta só uma. Inclusive... Macho ou fêmea? Fêmea. Fêmea. Inclusive, eu fiz postagem nas minhas redes sociais também, a respeito desses cachorrinhos, né? Eu uso lá para dar uma força. A gente recebeu lá umas mensagens de pessoas querendo doar. Legal. Valéria Vieira, tem meu voto. Consegui mostrar para as minhas filhas que vale a pena dar uma chance ao novo. Muito obrigado, viu, Valéria? Savana Souza, parabéns pela família. É isso aí. Bianca Albuquerque também está interagindo aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Bianca? É ouvinte para a gente poder mudar. Mina... Minarques. Minarques. Minarques Marques. Minarques Marques. O Wilson Lima é igual a clara de ovo. Quanto mais bate, mais cresce. Boa. É... Minarques. 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 É... Adriana também é de Maués. É... Savana Souza. Ela já postou aqui, né? Já falei aqui. Bom, meu amor, estou muito cansada. Vou tomar um banho e dar uma descansada. Vai lá, meu amor. Fazer alguma coisa para a gente comer. Vai lá, que eu estou com fome. Tchau, gente. Boa noite. É ouvinte para a mudança, hein? Valeu. Tchau, gente. Tchau, gente. Tá bom, tá bom, minha filha. Vai lá. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. É ouvinte. É... O Ednei Santos fala dos programas de governo. Olha só, Ednei. Um dos grandes problemas do estado do Amazonas é que os recursos são aplicados de forma errada. Hoje o governo do estado é o pior pagador que existe. E aí no momento em que ele deixa de pagar empresas e cooperativas da área de saúde, falta remédio nas unidades, as máquinas estão quebradas, enfermeiros estão insatisfeitos, médicos também. E aí todo mundo tem seus compromissos. O funcionalismo público não está motivado para trabalhar, principalmente na área de saúde e da educação, porque não há essa valorização, não há esse respeito. O que nós vamos fazer quando entrar no governo é reformular toda a estrutura do governo do estado. Ver onde é que o dinheiro está escapando, onde ele está sendo mal aplicado. Rever a quantidade de cargos comissionados, saber se de fato está todo mundo trabalhando para que efetivamente o estado funcione e dê o serviço, entregue o serviço que o cidadão precise. Hoje não há um serviço sequer do governo do estado que funcione efetivamente. E nós precisamos resolver isso. O nosso secretariado vai ser montado por pessoas altamente qualificadas, gente que tem capacidade para aquela pasta. Assim serão os cargos estratégicos. A nossa composição foi feita com o PRTB, que é do defensor Carlos Almeida, e com o Luiz Castro, que é da rede de sustentabilidade. Nós não temos por que fatiar o governo das secretarias para partido A, para partido B. Nós não temos rabo preso com ninguém. Nós temos independência para governar. Nós temos liberdade para fazer o que tem que ser feito. E é assim que vai ser. E nós elegemos quatro prioridades. Segurança, saúde, educação e trabalhar muito fortemente na geração de emprego e renda. Os problemas do estado do Amazonas são coisas básicas, coisas fundamentais, que ao longo dos anos foram esquecidas. Quem passou aí pelo governo já deu sua contribuição. Teve seus erros, teve seus acertos. Mas, meu amigo, minha amiga, eu preciso virar a página. Nós precisamos iniciar um novo momento na história desse Amazonas. Precisamos fazer política de forma diferente. E é isso que nós estamos nos propondo a fazer. Júlio Veículos, vai na Fé, Wills, que Nossa Senhora te guarda. Maloca Ritz, torço por você. Muito obrigado, viu, meu amigo. Alexi Forrozeiro, caminhada foi produtiva hoje no Coroado 2. Olha só que bacana. Foi muito bom mesmo, viu. Pessoal muito caloroso no bairro do Coroado. Sensacional, sensacional. Marcelo Nunes da Silva. Grande Will, saudades de você na TV. Muito obrigado, viu, meu amigo Marcelo. Agora eu estou aparecendo na televisão, mas na propaganda. E, se bem que o nosso tempo é muito curto, né. A gente tem 25 segundos só de televisão. 25 segundos. É um tempo muito pequeno. É menor que aquele comercial que sai no intervalo da novela. Para você ter ideia. E é por isso que eu preciso muito da sua ajuda, viu, meu amigo, minha amiga. Porque, sozinho, ninguém consegue fazer nada. Eu preciso que você coloque no seu Facebook, no seu Instagram, no WhatsApp. Fala para o amigo, fala para a sua amiga. Para divulgar. Dizer que o 20 é a transformação, que o 20 é a mudança. Que a gente precisa inovar, que a gente precisa renovar. Ninguém aguenta mais de tanta corrupção. Ninguém aguenta mais de tanta sujeirada na política. E o cidadão hoje, ele está mais informado. Ele sabe de tudo o que está acontecendo. Tem gente aí pensando que vai fazer política como se fazia há 20 anos. E não é assim. Esquece. O cidadão hoje está informado. O cidadão sabe de tudo o que acontece. E aí, tem alguns políticos aí delirando. Achando que pode enganar o cidadão. Que pode mentir. Que só deve trabalhar em época de campanha. O amazonense sabe como tudo acontece. E já está na hora, né, meu amigo? De dar um basta nisso. De acabar com essa história aí. E iniciar um novo ciclo. Micaele Fernanda. Eu sou ouvinte e a Branca é com a gente. Valeu. Paulo Soares. Fala sobre o seu projeto sobre emprego. Sou de Manacapuru. Olha só, Paulo Soares. Nós vamos trabalhar muito fortemente para proteger o modelo Zona Franca de Manaus. Que esse é um modelo fundamental. É imprescindível para o desenvolvimento da nossa economia. Trabalhar para recuperar os empregos. Capacitar a nossa massa trabalhadora. O nosso operário para que ele possa fazer parte dessa evolução. Possa acompanhar a revolução industrial 4.0. Para que a gente possa gerar mais oportunidade de emprego. E para que o distrito continue sendo competitivo. Nós vamos trabalhar muito fortemente para desenvolver o setor primário do estado do Amazonas. Hoje nós temos um potencial muito grande. Temos um potencial, por exemplo, na piscultura. Um potencial fortíssimo. Um dos grandes gargalos da piscultura é a ração. E nós podemos usar áreas que estão degradadas, depalperadas há 30, 40 anos. Para trabalhar na mecanização e plantar grãos. Principalmente o milho. Que é a principal composição da ração. Que vai servir não só para a piscicultura, mas também para a criação de aves. Nós vamos trabalhar para desonerar o setor produtivo. Dar incentivos para o setor de bares, restaurantes e afins. Hoje, esses segmentos, quem tem uma atividade nessa área, paga uma alíquota de 3,5%. Nós vamos trabalhar para reduzir essa alíquota para 1%. Com a garantia de que o estabelecimento que vai ter esse benefício, contrate um jovem aprendiz. Uma pessoa que tem acima de 45 anos de idade, que estava fora do mercado de trabalho. Ou uma mãe chefe de família. Para poder gerar emprego e renda. Toda obra do governo de até 80 mil reais, nós vamos disponibilizar para as pequenas e micro empresas. E também para as cooperativas. Assim, a pequena empresa vai contratar a gente ali da comunidade. Vamos incentivar a criação de cooperativas. De pedreiro, maceneiros, eletricista, pintores. Então, uma reforma de uma escola, por exemplo. Dá para uma pequena empresa. Aqui da cidade de Manaus. Aqui da região. Para que a economia também possa circular aqui. Para que esse dinheiro do Estado também circule aqui. Não há necessidade de você trazer empresas de fora para desenvolver atividades como essa. Vamos criar um polo naval. Desenvolver o nosso polo gás químico, que é fortíssimo. Investir na biodiversidade, no turismo. E vamos também fazer concursos. Principalmente para as áreas de segurança, saúde e educação. Ariel Macedo. Vim você na redenção. Muito obrigado, viu Ariel. Wilson. É o Wilson Santos. Está interagindo com a gente. A compensa está com você. Wilson Lima, eu sou ouvinte. Valeu. O Wilson, pessoa, está dizendo o seguinte. Ainda pouco eu falei sobre o meu tempo de TV, que era muito pequeno. E aí ele disse o seguinte. Na realidade, 25 segundos para nós é o suficiente. É isso aí, meu amigo. Dá para a gente dar o nosso recado. E nós estamos dando o nosso recado. O povo do Amazonas nunca esteve tão próximo de mudar a sua própria realidade. E meus amigos, quando se tem Deus à frente e quando o povo quer, não tem quem segure a vontade do amazonense. Não tem quem segure a vontade desse povo. Nós estamos dando uma resposta muito contundente. O povo vai vencer dessa vez. E não tem volta. Não adianta eles se desesperarem. Não adianta eles me atacarem. Atacarem a minha honra. A honra da minha família. Eu não vou me dobrar. Não vou me render. Vou continuar lutando. Vou continuar defendendo a minha família. E defendendo a sua família também. O cidadão de bem já não aguenta mais tudo isso que está aí. E a gente vai continuar lutando. Viu, meus amigos? E quanto, olha. Quanto mais ataque, mais a gente trabalha. Quanto mais mentira, mais a gente se fortalece. Viu? O Wilson Santos. O Wilson fala aí sobre esporte. Esporte é fundamental. Aliás, o esporte é uma das ferramentas mais poderosas para manter a molecada longe da violência. Nós vamos dar condições para que aquele líder comunitário, para aquele professor, aquelas pessoas que tocam esses projetos sociais na comunidade tenham a ajuda do governo do Estado. Nós vamos montar uma equipe técnica na Secretaria de Estado de Esportes, que hoje não tem esse quadro técnico. Vamos montar uma equipe multidisciplinar para atender aquele atleta de alto rendimento. Há tantos talentos aí na comunidade, tanta gente que está precisando do apoio do governo do Estado. Me parte o coração ver uma família aí para o Sinal, para arrecadar dinheiro, para que o filho que passou ali numa peneira de um time de fora possa ter essa oportunidade. Nós vamos trabalhar para que essa criança tenha essa oportunidade. Vamos revitalizar a Vila Olímpica. Aquele espaço é um espaço muito bonito, infelizmente está simplesmente abandonado. Vamos valorizar o professor de educação física. Vamos movimentar a comunidade, a praça esportiva. Vamos movimentar com campeonatos aqui na capital, nos bairros e também no interior. E para isso, claro, vamos dar condições, dar um kit, por exemplo, para o time, das mínimas condições para que ele possa efetivamente participar de campeonatos como esse. Viviane, sou paraense, mas voto aqui e meu voto é seu, Wilson Lima. Obrigado. Antônio Carlos, batalha, muita admiração. O nome dele é Antônio Carlos Azevedo Batalha. Muita admiração por você, estamos juntos. Muito obrigado, viu, meu amigo Antônio Carlos. A bronca é com a gente. Bom, pessoal, preciso jantar também, né? Essa é a minha... Quer dizer, é a minha segunda agenda da noite. Ainda tenho mais outra agenda, porque aqui a gente não para o trabalho, não. A gente continua trabalhando. E é assim que vai ser o nosso governo, de muito trabalho. O nosso tempo de TV, como eu falei, é pouco. A nossa estrutura é pequena. Mas nós estamos muito dispostos a encarar essas dificuldades. Eu quero ser governador para melhorar a tua vida. E sozinho eu não consigo fazer isso. Por isso eu preciso muito da tua ajuda. Preciso de você do meu lado. Preciso mais do que nunca da sua ajuda. Nós somos muito mais fortes do que eles. Eles estão delirando, pensando que vão fazer política como se fazia há 20, 30 anos. Eles vão continuar me atacando. Vão querer me destruir, sujar a minha imagem. Mas nós somos mais fortes. E eu só consigo com a sua ajuda. Então fala para o vizinho, fala para o amigo. Vamos mudar, vamos transformar. Vamos votar no deputado estadual Luiz Castro. Para o Senado, o número dele é 180. Vamos votar pela mudança, pela transformação. Vamos votar no novo de verdade, no novo que vem do povo. É o 20 para transformar. É o 20 para a gente poder mudar o estado do Amazonas. A bronca agora, meu amigo, minha amiga, é com todos nós. Faz assim, faz assim que é o W. É o W. Valeu, boa noite.